Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Obrigado pelo carinho de, mais uma vez, permitir que eu faça parte aí da sua vida, que eu fale um pouquinho contigo, transmitindo aqui recados da parte do nosso Deus. Aliás, ô, meu irmão, minha irmã, Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. E apesar de tantas lutas, de tantas adversidades, a gente sabe o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem nos capacitado, nos fortalecido. E se você está passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, eu gostaria muito que você não pulasse esse vídeo. Eu quero orar daqui a pouco com você. Eu quero pedir a Deus, eu quero colocar a minha vida, amado, na brecha da oração e da intercessão. Porque eu creio que Deus não colocou você diante desse vídeo por acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito no agir de Deus, no trabalhar de Deus. Eu acredito que o Senhor vai preparando os caminhos, Ele vai criando situações, Ele vai levantando pessoas. E assim como Ele me levantou para fazer esse vídeo, para gravar esse momento, e de alguma forma fez você passar por aqui, para poder colocar na palma da sua mão a chave da vitória, em nome de Jesus. Creia, o Deus que mais servimos é um Deus de sinais, de prodígios, de maravilhas. Então, fica ligado aí, não pula não. Em nome de Jesus, creia realmente, amado, que o nosso Deus é um Deus de maravilhas. E qual seja a necessidade que você tem, Deus vai entrar com providência. Eu não estou dizendo da boca para fora, não. Eu estou dizendo como um profeta. Deus vai entrar com providência. Eu vejo a mão do Senhor enviando neste momento, Deus ordenando mesmo, e chegando na palma da sua mão, amado. Chaves de vitória. Claro, são chaves espirituais. Mas pela fé, pegue cada uma delas. A chave da tua cura. A chave da tua libertação espiritual, emocional. Eu vejo pessoas que estão diante deste vídeo, e que estão extremamente angustiadas. Pessoas que se decepcionaram em relacionamentos. Eu não sei por que, amado, normalmente, quando eu venho gravar os vídeos, ou venho fazer as lives, cada momento é diferente. Cada momento acontece de um jeito. E agora, nesse exato momento, eu acabei de fazer uma live, e vim aqui gravar a Manhã Profética. E o Espírito Santo está mandando dizer, há uma jovem que está acompanhando, que está diante deste vídeo agora. Essa jovem tem 22 anos, e o seu nome, querida, começa com a letra J. Você tem 22 anos, você sofreu uma decepção amorosa. Por incrível que pareça, 22 anos é muito nova demais. Mas você acabou se lançando, de uma forma, assim, absurda, nesse relacionamento. que você achou que nada poderia acontecer, e que esse relacionamento seria realmente a transformação da história da sua vida. Só que, infelizmente, o rapaz te traiu, te abandonou, machucou a tua alma, o teu coração, e você, hoje, está aí. Pensando várias vezes, você já pensou até em tirar a sua vida. e o pai mandou dizer para ti agora, para você aquietar o teu coração, porque, na verdade, por mais doído que tenha sido, na verdade, o Senhor te deu um grande livramento. Sabe por quê? Porque a tua mãe, querida, estava orando por você. A tua mãe tinha percebido que esse relacionamento não era para você. Então, agradeça a Deus pelo grande livramento, porque você, talvez, não viveria todos os anos que você vai viver. Então, Deus quebrou esse laço na tua vida. Assim, o Senhor está mandando dizer para várias pessoas que têm dito, Senhor, por que tu tens permitido essa luta? Por que o Senhor me permitiu essa decepção, essa perda? e por causa disso, você, irmão, você, irmã, eu vejo rapazes também cheios de depressão por conta de decepções amorosas, por conta de situações financeiras, sociedades que se desfizeram, que não deu certo, emprego que você perdeu. E Deus está dizendo assim, aquieta o teu coração, porque eu, o Senhor, conheço o levantar e o assentar de todo aquele que me busca. E eu estou dizendo isso porque muitos que estão nessa condição são jovens, são homens, mulheres, são pais, mães de família e até senhores e senhoras que creem, que conhecem a Jesus Cristo e que em algum momento oraram pedindo ao Senhor que movem essas águas, que lhes desse direção, que fizesse algo na vida de vocês. E quando Deus decidiu fazer e trazer o livramento e mudar a sua história para que você entrasse realmente no caminho da vitória, foi necessário algumas excepções? Foram necessárias algumas situações adversas? Mas saiba de uma coisa, Deus jamais vai escrever por linhas tortas. Deus vai endireitar a linha e depois escrever nela. Deus abre a porta e se não tiver porta, Ele faz ela aparecer ali porque Deus traz a existência que não existe. Deus está colocando na palma da sua mão chave de vitória. Alegre o teu coração, meu irmão, minha irmã. Eu vejo a graça do Senhor. Você, minha irmã, que tem sentido, tem tido crises de pânico. Eu vejo muitos homens, mulheres, com crises de pânico. Pessoas que estão perdendo a sua noite de sono. Não conseguem dormir mais do que duas, três horas por noite. E eu hoje repreendo este mal da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o anjo do Senhor vai acampar ao teu redor. E em paz você vai se deitar. Em paz você vai dormir. A graça de Deus vai inundar o teu coração de uma maneira tão sobrenatural que tudo aquilo que estava ali tirando a paz, que estava ali roubando o sossego, agora, nesse exato momento, vai cair por terra. Não se espante, amado e amada, porque enquanto você assiste esse vídeo há uma unção do Espírito Santo de Deus. Anjos do Senhor vão lhe tocar. Não se espante se você sentir arrepios da cabeça até a planta dos seus pés. Não é hipnose, amado. Não é bruxaria. Não é magia. É unção do Espírito de Deus. É a graça do Senhor. É o poder daquele que vive e reina repreendendo enfermidades, repreendendo obras malignas, quebrando maldições e te levantando. Te prepara, meu irmão, minha irmã, porque é tempo de vitória, tempo de conquista, tempo de prosperidade. Deus te colocou diante desse vídeo porque hoje ele começa a reescrever a história da tua vida. Deus manda dizer pra ti não temas, crê somente, alegra o teu coração, creia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Oh, meu irmão, minha irmã, eu sinto a presença do Senhor tão forte. Eu tô sentindo a glória de Deus aqui no meu coração, amado. eu tô sentindo a presença de Deus aqui e o Senhor dizendo assim, diga pro meu filho, diga pra minha filha que levante a cabeça, que se coloque de pé, porque hoje eu vou abrir as portas e os caminhos. Olha, o Senhor me mostra uma pessoa que você, ah, Deus maravilhoso, você sofreu um acidente. Irmão, eu não sei quantas são as pessoas que vão receber esse manto de cura, mas eu vejo pessoas que estão hoje ou em cima de uma cama ou se tornaram dependentes de uma cadeira de rodas. Eu não estou dizendo que todos serão curados, mas o Senhor me mostra algumas pessoas que têm orado insensantemente. Eu vejo um rapaz, você é casado, a tua esposa é uma serva de Deus, você também é um servo de Deus e vocês têm lutado e pelejado, você acabou indo para uma cadeira de rodas, mas, de uma forma sobrenatural, Deus está movendo e até os médicos, os fisioterapeutas, enfim, a equipe está ficando surpresa com a sua evolução e Deus manda dizer para ti, te prepara porque tu vai voltar a andar te prepara porque Deus vai mudar esse cativeiro na sua vida. Eu vejo pessoas que estão acamadas e Deus manda dizer assim, diga para ele e diga para ela, em nome de Jesus Cristo, esta doença vai desaparecer. Vem, vão, minha irmã, que as portas dos céus sejam abertas neste momento e derrame sobre a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família toda sorte de bênção e vitória. Deus é contigo. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça a glória dele sobre a tua vida e a tua família. Pai, abençoe este copo com água, abençoe, meu Deus, objetos, peças de roupas, fotografias que representam, ó Pai, homens e mulheres que necessitam de cura e de milagres. Abençoe este frasco de azeite, ó Pai, põe os anjos, ó Deus, posicionados e que ao Pai nós possamos ver coisas grandiosas acontecerem ao longo deste dia, em nome de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus, queridão, queridona, deixa eu pedir uma coisa para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho das notificações. Deixa eu lembrar você, meu irmão, você não paga nada, você não precisa pagar nada para ser, para estar aqui no canal, para seguir, para se inscrever aqui no canal. O que acontece é que nós temos um espaço de pessoas que querem nos ajudar de uma forma especial, querem ajudar o nosso trabalho social e missionário, as crianças de Morumbala, os órfãos de Morumbala, enfim, e aí as pessoas querem fazer parte desse espaço reservado, mas você não paga nada para estar aqui no nosso canal, por favor, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Deixa o seu like, escreve aí o seu pedido de oração ou o seu testemunho e compartilha. Eu profetizo para cada pessoa que você compartilhar esse vídeo uma benção especial. Vai deixar você assim de boca aberta, que é assim que Deus gosta de ver a gente, boca aberta, maravilhada, em saber que Ele é Deus. Amém? Beijão grandão, abração bem fortão, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto